Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem vindo ao país do futebol, desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal, joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Perdi as contas de quantos tampão dos dedos perdi, joguei na lama, asfalto, campinho, quadro e campão Adversários brotaram, perguntam se eu tremi, na pura calma respondo, aí, claro que não Perdi amigos pro crime, porém não me envolvi, tomei em quadro e vários dele foi cara no chão Indignado e tirado lutando, eu prossegui Preto nasci e sendo assim eu vim na contramão Ostento verde e amarelo na peita da seleção Contropla cara de vez, entrei na disposição Pedale e dribla o sistema, só tapa de qualidade Eles quer morte e algema, nós luta por liberdade Jogando faz semear um terreno hostil Onde os prata da casa troca bola por pistola Gigante versus opa, tramada faliu Gigante pela própria natureza, pede esmola Seja bem vindo ao país do futebol Desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem vindo ao país do futebol Desigual, desleal, mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Calma o fininho, suave é vim Tá na banguela ele esbanjando o saco de vacilo Mas quem conhece tá ligado, sabe que não é isso Eles tentaram se esforçar pra me ver dar tiro Minha cota é lembrada da antiga de quando Nem esgotos nós tínhamos, mas sempre teve disposição De pé na porta, e a coitada da dona Maria Esperando a aposentadoria de tanto pé da latinha Travou as costas e as lorotas Cê me conta desse lado não vai encher barriga Nem paga as contas e as lorotas Cê me conta desse lado não vai encher barriga Revoltadão com essa corrupção Com a batalha de vacilão Brincar com meu fiá Pouca recepção Tinha que dar atenção pra entender Que era o santo Seja bem-vindo ao país do futebol Desigual, desleal Mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual Seja bem-vindo ao país do futebol Desigual, desleal Mas pra quem governa tá normal Sobreviver apenas já não tá legal Joga 10 a faixa que a favela vai chegar de igual DJ Víctor